Senhor meus irmãos, agradeço ao nosso querido bispo, doutor Oides José do Carmo, pela honrosa oportunidade nesta noite de estar fazendo uso dessa tribuna para meditar com os irmãos a palavra de Deus. Gálatas capítulo 2, verso 20, somente este verso. Diz assim a palavra de Deus, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Tome os vossos assentos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvamos a Deus, agradecemos a Deus por esta riquíssima oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. A palavra do Senhor é maravilhosa e eu creio que nesta noite, mais uma vez sairemos daqui ministrados pelo Senhor. Napoleão Bonaparte, ele disse o seguinte, Eu estava fazendo uma revolução na força da guerra. Mas, Jesus Cristo fez uma revolução sem violência, sem matança, atingindo o coração das pessoas e trazendo esperança através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. A palavra de Deus é poderosa. A Bíblia Sagrada, ela não envelhece. Ela contém uma mensagem que se renova a cada manhã. Se renova em nossos corações. Você pode ler um jornal, pode ler uma revista qualquer. Pode se dirigir a qualquer canal de comunicação, de informação, pela internet, seja ele nacional ou não. Procurando uma boa notícia todas as manhãs. Mas a melhor notícia que você pode encontrar é quando você abrir a palavra de Deus. Quando você abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você com certeza vai encontrar a melhor notícia do dia. O próprio Senhor Jesus disse, Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. E as palavras do apóstolo Paulo, elas foram pronunciadas por volta do ano 58 da nossa era. Portanto, há mais de dois mil anos. E a vida do apóstolo Paulo é um exemplo da maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida do apóstolo Paulo é um exemplo da regeneração que nós alcançamos na pessoa bendita. E uma das verdades que nós encontramos nesse texto é que uma pessoa que aceita a Jesus e o recebe como seu Salvador, ela sofre um processo transformador. Ela passa por um processo de transformação. Existe uma diferença radical entre os primeiros dias e os últimos dias do apóstolo Paulo. Uma diferença notável, impactante. Ele nasceu Saulo de Tarso e morreu Paulo, servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando bem jovem, ele perseguiu a igreja de Cristo com todas as suas forças. Nos seus últimos anos ele foi prisioneiro pelo mesmo Cristo. E quando estudamos a sua vida, descobrimos até que ponto se estende a misericórdia do nosso Senhor em favor dos pecadores perdidos. Jesus, ele se manifesta pessoalmente na vida de cada um de nós. Um dia nós tivemos o nosso encontro pessoal com o Senhor Jesus. Um dia eu tive o encontro com esse Jesus. Um dia você teve esse encontro com o Senhor Jesus. E a Bíblia, ela relata momentos de pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Você sabe muito bem sobre a mulher samaritana. Ao meio dia, a mulher samaritana, ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Um dia um paralítico, à beira do tanque de Betesda, teve um encontro com o Senhor Jesus. E nem a mulher samaritana, nem o cego e nem o paralítico ficaram as mesmas pessoas. As suas vidas foram transformadas por este Jesus poderoso. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Jesus se manifestou pessoalmente a Saulo no propósito de converter o seu coração. Perdoar os seus pecados. Transformar a sua vida e alterar. Ouça. E alterar o curso da sua história. Jesus é o único que pode alterar o curso da história de alguém. Jesus é o único que pode alterar o curso da história de uma pessoa. ao invés de ser lembrado hoje como o maior perseguidor da igreja. Paulo hoje é lembrado como o maior apóstolo, o grande doutor da igreja. Aquele que recebeu da igreja, aquele que recebeu as mais preciosas revelações vindas da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida de Paulo foi mudada radicalmente. Você pode celebrar isso nesta noite? Porque hoje eu e você somos abençoados, literalmente, pela vida do apóstolo Paulo. Pelos seus escritos, pelas cartas paulinas, pelo seu testemunho de fé. Louvado seja Deus. A transformação da vida de Paulo foi um mistério realizado pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da história. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, a sua vida é mudada. E eu te pergunto, Jesus tem sido o centro da sua vida? Você que está me ouvindo pela Rádio Paz FM, pelas redes sociais da nossa igreja, A pergunta que eu faço para você nesta noite é exatamente esta. Jesus tem sido o centro da sua vida? O centro da sua história? Porque Jesus é o centro da história da igreja. Jesus é o centro da igreja. Jesus é o centro da história. Jesus é o centro do universo. Várias vezes lemos das escrituras que Jesus está no meio. Que Jesus está no meio. Estas duas palavras, no meio, Dão uma ideia do lugar que em verdade pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto Jesus não ocupar a vida, o centro, não estiver no meio da vida de uma pessoa, Ela estará à mercê das angústias, das inquietações, dos medos e favores que assolam e tomam de assalto o coração de cada ser humano. Nenhuma outra pessoa é capaz de preencher o vazio da alma de alguém, A não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pessoa de Jesus é do tamanho do vazio do seu coração. Talvez um vazio que o dinheiro não conseguiu preencher. Um vazio em que a sua posição social não conseguiu preencher. Que o status da sociedade não conseguiu preencher. Que nenhum vício, que nenhuma bebida, que nenhuma droga conseguiu preencher. Mas eu te falo com toda convicção nesta noite. Que Jesus é do tamanho do vazio do seu coração. E nesta noite, Ele quer preencher na totalidade o vazio desse coração. Só Jesus satisfaz os mais profundos anelos da nossa alma. Por quanto Ele tem todo o poder no céu e na terra. Jesus entrou no meio da vida de Paulo e mudou a sua história. Hoje a noite é noite de você se encher de coragem, de fé e colocar Jesus no centro do seu coração. Colocar Jesus no centro da sua história. A Bíblia diz que Ele anda no meio da igreja. A Bíblia diz que Ele anda no meio do seu castiçal. E o castiçal é a igreja. E nesta noite, Jesus está aqui em nosso meio. E se você está sentindo a presença de Jesus aqui em nosso meio. Levante a sua mão e adore a Ele. Glorifique a Ele. Porque Ele está no meio da igreja. É por isso que a igreja vence. É por isso que a igreja avança. É por isso que a igreja aprofunda. Ela vai, ela marcha. Ela é invencível. Porque Jesus está no meio da igreja. Ele é o comandante. Ele ordena e a igreja obedece. Então, hoje à noite, é uma noite de você ter essa possibilidade. Essa decisão que pode marcar a sua vida. Você pode, nesta noite, por exemplo, convidar Jesus para estar no meio da sua casa. Convide Jesus hoje para estar no meio, ei, da sua casa. Convide Jesus hoje para estar no meio da sua família. Quem é que está no meio da sua casa? Quem é que está no meio da sua família? Quem está no meio do seu relacionamento conjugal? Quem está no meio da sua empresa? Quem está no meio dos seus negócios? Quem está no meio da sua existência? Quem está no meio dos seus estudos? Quem está no meio ali na sua faculdade? Quem está no meio daquilo que você tem como projeto de vida? Quem é que está no controle? Quem é que está abençoando? Quem é que está colocando a mão? Muita gente tem convidado Satanás, o capiroto, para estar no meio da sua história. E ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. Muita gente que alcança o sucesso hoje em dia tem a coragem de ir para a televisão e dizer que fez pacto com Satanás. Pacto com entidades. E o final dessas pessoas é um final ruim, é um final penoso. Você vê essas pessoas morrerem, irem à bancarrota, morrerem de repente. Um fracasso, batendo a porta, a miséria, a destruição, a dor, a decepção, a vergonha. Mas quem convida Jesus para ir no meio da sua vida, ele não tem vergonha. Aliás, toda vergonha é revertida em honra. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida nesta noite. Se você convidar Jesus para vir no meio da sua família, no meio da sua casa, no meio da sua existência, toda vergonha, toda dor, toda humilhação. Jesus vai transformar essa humilhação e essa vergonha em honra para a glória do nome dele. Cristo não é somente um sábio. Cristo não é apenas mais um grande empreendedor. Senhor, o psicólogo dos psicólogos, a importância de você chamar Jesus para vir para o meio da sua existência, é porque ele é senhor dos senhores. Ele é o rei dos reis, o verdadeiro Deus, a vida eterna, a resplandecente estrela da manhã, o lírio dos joales, o sol da justiça, aquele que peleja pela igreja, aquele que vive para todo sempre, aquele que nunca foi criado, aquele que era o verbo e que João diz no capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, 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 os apóstolos viram, os discípulos viram, a glória, a glória, a glória do Filho de Deus, ele habitou entre nós e aquele povo simples, humilde da Galileia, eles viram a glória do Senhor e essa glória permanece aqui, porque ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está, e a sua glória ainda acompanha a igreja, se você pode levantar a sua mão e glorificar ao nome do Senhor Jesus, sinta a glória, viva essa glória, receba essa glória, essa glória cura, essa glória liberta, essa glória está aqui nesta noite para mudar a sua sorte. O sacrifício de Jesus é o segredo da transformação de vidas. Quando Saulo foi dominado pelo espanto do brilho da presença do Senhor, em Atos capítulo 9, verso 5, Saulo perguntou, quem és tu Senhor? Quem és tu? E o Senhor responde, eu sou Jesus a quem tu me persegues. Saulo pensava que estava perseguindo a igreja, Saulo pensava que estava perseguindo os crentes, os convertidos a Jesus, mas o Senhor lhe disse, Saulo, eu sou Jesus a quem me persegues. Mas, essas palavras nos ensinam que existe um povo aqui na terra, que se identifica direta e intimamente com Jesus. E esse povo está aqui em Campinas nesta noite, na Senador Jaime, 715, aqui em Campinas, no Templo da Assembleia de Deus, que tem como presidente o nosso querido Bispo Oide José do Carmo. Aqui está um Bispo, aqui está uma igreja, um povo que se identifica com Jesus Cristo. Esse é o povo de Jesus, e não somente aqui em Campinas, mas em toda Goiânia, em todo o estado de Goiás, em todo o Brasil, em todo o planeta, em todos os lugares, nas cidades, nos valados, nas fazendas, nos lugares mais recontidos, entre os ribeirinhos, na África, na Europa, tem uma gente especial, um povo escolhido, especial, de boas obras. É o povo de Jesus, é a igreja do Senhor, lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus disse a Paulo, Ah, eu sou quem você me persegue, eu sou Jesus, quem você me persegue. Louvado seja Deus. E quando ele ouviu isso, ele disse, Senhor, o que queres que eu te faça? Isso quer dizer que nesse encontro pessoal, tem que haver um choque entre a vontade do pecador e a vontade do Senhor. Satanás, o adversário da nossa alma, ele quer que a vontade do pecador prevaleça. Que as opiniões dos homens, dos amigos, dos pais, dos parentes, prevaleçam. Pois eu quero dizer para você nesta noite que Deus não pode ser governado por um sistema que está mergulhado na iniquidade. Nós é que temos que ser dirigidos pela vontade de Deus. Foi isso que aconteceu com Isaías, quando ele estava no templo e lá ele viu a glória do Senhor. E ele reconheceu o seu estado de pecado e ele disse, Eu sou um homem que tenho lábios impuros, um homem que estou impuro na presença do Senhor, de lábios impuros, venha Senhor e toca-me com a sua tenaz, purifica-me. Ele reconheceu o seu pecado. É um encontro, desse encontro há um choque. Nós reconhecemos a nossa humanidade, nós reconhecemos a nossa situação de pecador. Nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós dependemos da graça do Senhor Jesus. É nesse momento que nós reconhecemos os nossos pecados. E quando nós reconhecemos os nossos pecados, esse é o principal motivo para produzir em nós o arrependimento. Quando nós arrependemos, nós estamos reconhecendo que somos pecadores. E se somos pecadores, nós precisamos de um grande salvador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi isso que o ladrão da cruz reconheceu. Ele disse, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Nós estamos aqui porque merecemos, mas o Senhor está aí e o Senhor é inocente. O Senhor não praticou nenhum mal, mas eu creio que o Senhor pode me salvar da minha vida de pecados. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor Jesus disse para aquele ladrão, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Saulo de Tarso perguntou o que queres que eu faça. Ele estava reconhecendo o que? O Senhorio de Cristo. Se Cristo é o Senhor, então nós estamos prontos a obedecer. Você pode repetir comigo? Se Cristo é o Senhor, nós estamos prontos a obedecer. A obedecer. A servi-lo de todo o coração. E Deus tem um plano para cada vida. Mas é necessário que cada pessoa se disponha a fazer a sua vontade. Quantos nesta noite estão dispostos a fazer a vontade de Deus? Levante a sua mão e diga, eu estou disposto a obedecer ao Senhor. E quando ele disse isso, o Senhor Jesus disse para ele, Paulo, levanta-te, levanta-te. Esta foi a primeira recomendação dada a um homem cuja vida estava sendo transformada. Levanta-te. É isso que acontece quando alguém encontra com o Senhor Jesus. Deus quer ver você na vida, na normalidade da vida. Ele quer ver você em obediência. Jesus disse a Paulo, levanta-te. E nesta noite, para você que está prostrado, para você que está à margem do caminho, a palavra de Deus para você nesta noite é, levanta-te. Deus está dizendo a mesma palavra para nós, para você, levanta-te. Para todos os homens caídos da graça de Deus, afastados das bênçãos do Senhor, separados da comunhão com Deus, a ordem de Jesus nesta noite é, levanta-te. Está dizendo, levanta-te. Talvez você esteja aqui nesta noite como aquele homem da parábola do bom samaritano que caiu nas mãos de salteadores. Você foi ferido, você foi machucado. E eu estou nesta noite aqui falando para muitas pessoas. E talvez tenha alguém aqui nesta noite que foi assaltado. Assaltado. Não pelo ladrão da esquina, mas pelo adversário da nossa alma, Satanás. Você foi assaltado. Você foi roubado. Você foi ferido. E você está aqui nesta noite. Mas nesta noite é noite de restauração. Amém? É noite de alegria. É noite em que Ele vai curar as tuas feridas. Ele vai restaurar as tuas machucaduras. Hoje é noite de se levantar. E o arrependimento é o primeiro passo para nos levantarmos espiritualmente. Arrependimento é o primeiro passo para nos levantarmos espiritualmente. Sem arrependimento, não tem jeito. Você precisa reconhecer. Você precisa ter esta lucidez na sua vida. De que você precisa. O bispo sempre fala aqui. O Espírito Santo convence. Mas é o homem que decide. É o moço. É a moça. É o adolescente. É o idoso. É o senhor. É a senhora. É você. Somos nós. É eu que decido. Porque a verdade foi esclarecida. Agora é eu que decido. E Jesus fala para Paulo. Levanta-te. E vai à rua chamada Direita. Na cidade de Damasco. Havia uma rua muito comprida. que atravessava a cidade e se chamava Rua Direita. Rua Direita. Não era esse endereço que Paulo queria ir. Mas o senhor Jesus ordenou para Paulo. Levanta-te e vai para a rua chamada Direita. E tudo isso aqui tem um sentido espiritual. Por tanto tempo o homem tem andado na rua errada. Por muito tempo o homem, o ser humano tem andado na rua errada. E Jesus falou para Paulo. Levanta-te e vai para a rua chamada Direita. Hoje pela manhã eu fui com a minha esposa cooperar em uma das nossas congregações. E eu disse, coloque a no GPS. Para a gente não errar. Para a gente acertar o caminho. Chegar na hora. Chegar no lugar certo. E hoje, o GPS do céu. O Espírito Santo de Deus. Está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Eu estou dizendo que o GPS, o Espírito Santo de Deus está aqui. Porque o Espírito Santo orienta. O Espírito Santo guia. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo, ele traz lucidez. O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo fala em sonhos. Você está dormindo, você sonha. O Espírito Santo está falando com você. Você está no carro. O Espírito Santo fala com você. E nesta noite, o Espírito Santo está redirecionando a sua vida. Você está na rua errada. Você está no endereço errado. Você está caminhando para a perdição. Você está caminhando para uma vida de insucesso, de derrota, de fracasso, de dor. Se você prosseguir nesse caminho, o final vai ser só tristeza e lágrima. Mas arrependa-te nesta noite. Considere esta verdade sagrada nesta noite. O Espírito Santo está aqui te dizendo. Levanta-te e vai para a rua chamada Direita. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor Jesus Cristo. Hoje é noite de Deus endireitar e aprumar a sua vida e colocar você na rota certa. Chega de sofrer na cachaça, no vício, no engano, na mentira, na falsidade. Deus quer colocar os seus pés na rua direita nesta noite. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor Jesus. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor Jesus. Se você nesta noite está na rua direita, se você nesta noite está sentindo essa glória na sua vida, você estava na rua errada. Mas um dia Jesus se colocou na rua direita. Exalte a ele em nome do Senhor Jesus. Fale alguma coisa para ele. Aleluia. Chega de andar pela rua errada, meu amigo. Chega de andar pela rua errada, minha amiga. Hein? Chega de andar pela rua errada. Sai daí. E você pode perguntar, pastor, que rua errada é essa? A rua errada é a rua do ódio. A rua errada é a rua do desespero. A rua errada é a rua da mentira. A rua errada é a rua do engano. A rua errada é a rua da imoralidade, da pervenção. A rua errada é a rua do vício. A rua errada é a rua do pecado. A rua errada é a rua da tristeza. A rua errada é a rua da tristeza. É preciso ir para a rua chamada direita. E aí você pergunta, pastor Eliseu, qual é a rua chamada direita? Qual é a diferença? Porque a rua chamada direita, esta é a rua para uma pessoa andar. Ela é a rua da salvação. Ela é a rua do perdão. Ela é a rua da santidade. Ela é a rua do louvor. Ela é a rua do amor. Ela é a rua da comunhão. Ela é a rua do Espírito Santo. Ela é a rua da glória. Ela é a rua da cura. Ela é a rua da libertação. Ela é a rua do batismo com o Espírito Santo. Ela é a rua dos dons espirituais. Ela é a rua da presença do Senhor. Da presença gloriosa e da alegria da salvação. Que o salmista disse, não retires de mim a alegria da salvação. Ou renove em mim a alegria da salvação. Essa é a rua direita. Fique de pé, por favor. Aleluia. Para terminar. Uma irmã tinha um filho envolvido em drogas. E ela olhava muito por esse filho. Aconselhava, falava de Jesus. Enfim. Mas era muito amor envolvido ali com aquele adolescente. Tudo que ela fazia, sempre ela com amor. Tentando restaurar este filho. Tirá-lo das drogas. E ela sempre orava para ele. Dizendo, Jesus, não deixe meu filho se perder. Ele está nos maus caminhos. Mas não deixe meu filho se perder. Chegava tarde da noite. Em uma dessas noites. Ela ficou esperando ele na sala. E ele chegou já de madrugada. E ela preocupada com ele. E ele chegou daquele jeito. Ela o abraçou, o beijou. E disse, ô meu filho, que bom que você chegou. Durma em paz. Que Jesus que te abençoe. E ela foi para a cama dela. Para o quarto dela. E ele foi para o quarto dele. Pegou no sono. E ele teve um sonho. Do arrepadamento da igreja. Do arrebatamento da igreja. Ele viu o anjo tocar a trombeta. Ele ouviu o soar da trombeta. E ele viu a igreja subir. E viu a sua mãe subir. E ele estava ficando. E em meio àquele sonho. Naquela angústia. Naquele sonho. Ele gritou. E a sua mãe acordou com ele. Chamando. Mãe. 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 E ela levantou. Foi correndo para o seu quarto. Diz. O que é meu filho? E ele disse. Mãe. Eu tive um sonho. Do arrebatamento da igreja. Que a igreja subia. E eu ficava. E ele abraçou a mãe. E ele bem apertado. E disse. Mãe. Não desista. Não desista de mim. Mãe. Não desista de mim. Porque eu quero ir para o céu com a senhora. Eu não quero ficar aqui. Não desista de mim. É o Espírito Santo. Tirando gente da rua errada. E conduzindo para a rua direita. Nesta noite você pode tomar a melhor decisão da sua vida. O Espírito Santo está aqui. Há gente que ora por você. Há uma igreja que intercede por você. Nós estamos aqui. O Senhor Jesus está aqui nesta noite. E antes que a trombeta toque. Você precisa estar preparado. Para subir com esta igreja. Que vai subir. Aleluia. Quantos creem no arrebatamento da igreja? É por isso que eu quero fazer esse apelo desta noite. Para você que está nos ouvindo agora. Para você que está aqui na nave da igreja. E você que reconhece essa verdade nesta noite. Venha. Eu quero orar por você. A decisão é totalmente sua. Eu quero orar por você. Quantos nesta noite querem entregar a sua vida a Jesus? Recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Você que está aí na galeria. Você que está aí ao lado de um amigo. De alguém que veio com você. Venha com essa pessoa aqui à frente. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de libertação. O rei está voando. O rei está voando. Está chegando a primeira pessoa. Está faltando você. Venha. Apóstolo Paulo disse. A vida que eu vivo agora. Vivo-a na fé. No Senhor Jesus Cristo. Venha viver essa viva na fé. No Senhor Jesus. Venha. Você moça. Você rapaz. Você que está desviado. Você que está afastado. Venha. Mais uma vez. Os vagões e trens vazios. Passam duas e quarteiro. Está chegando mais uma pessoa. Sem seus pilotos voam para a cidade. Sua agitação. Sai a última notícia. Jesus Cristo já voltou. O rei. O rei. O rei. Venha. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo. Não endureçais o seu coração. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo. O rei. O rei. O rei. Ele vem. Levante a sua mão para a frente. Vamos orar. Pai amado. Nós agradecemos ao Senhor. Te louvamos por estas duas almas. Que vêm à frente. Dese ao Pai abraçar a Jesus e decidir ao Senhor Jesus. Ter um encontro com Cristo. E terem as suas vidas mudadas. Nesta noite elas estão literalmente convidando o Senhor para o meio. Para o centro da vida delas. E nesta noite esta decisão marca com honra. Marca com glória. Marca com salvação. Com alegria. A vida dessas pessoas. Na família delas. Pai em nome do Senhor. Que o nome delas sejam escritos no livro da vida. Que elas sejam restauradas. Curadas. Pai que sejam inseridas no corpo de Cristo. Agora a família do Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Obrigado bispo. Obrigado bispo.